Naquela garoa, das tantas noites frias, sem sono, passo o tempo à toa, avaliando as avarias dos meus dias. No orvalho do dia, espelho meu sofrimento, na textura das gotas de poesia, e ali deixo meu triste lamento, buscando algum acalento. Nada mais há que se fazer, a não ser revidar-se em qualquer alarde, aquela dor que quero esquecer, mas que no peito arde, no chegar da tarde. É uma dor que não passa, pois dor de poeta é sempre crônica, sempre uma dor que devassa essa nossa alma agônica, ainda assim irônica. Por isso, para o poeta, não basta vida de beleza e poesia, pois nem tudo que dá na veneta tem a dignidade da alegria. Às vezes, é só sangria. Amém. Amém. Amém.